Música 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 Gabriel é um bom... 'veiço um um ato, está no pohyo. Marek credibility, desfiado no botão! Des به... Bárbá, bom, chatter. Debiste! A vizinho! Não! Estava aí! Estava aí! Estava aí! Martina, estava aí! Estava mais de novo! Partindo! Martina! Estava aí! Tadra! Estava aí! Tadra! Por que você está fazendo isso assim? Eu vou lá para mim para mim. O que é que é que você tem? Você sabe que você está em um ato himno, Patr cana. Está em porto. Vamos na torre! Passamos, passamos! Teste foi pravido um jogo, Patr Cana! Pode ser um estimo. Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos! Vamos! Aplausos! Não, 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 não. Fica de vitor, fica de vitor. Fica de vitor! Fica de vitor. Fica de vitor, fica de vitor. Fica de vitor. Patrik Alebi já está no toho. o balão não se desmaiquei o balão não se desmaiquei a tomara balão é o seu toque Martinha, se me envolveu! Martinha, se me envolveu! Martinha, se me envolveu! Martinha, se me envolveu! Martinha, trev to! Jairiku, vede na privada de Stas. Jairi! O que dám? O que dám? Jairi! 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 Martinha, se me envolveu! Jairi! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď! Pojď, pojď! Jo, jo! Pane, rozlečí to kolínko? To nebylo moc dobrý! Já vím, to je necháme hrát maso, nebo co? Jairi to dlouhý míšť a Patryku! Jairi! Pojď, pojď! Jairi! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Před balón! Filipe, před balón! Vy tam! Jo! Víte, jak stojíte? Hele, Filipe! Víte, jak stojíte? Takhle balón a vy stojíte takhle! Pojď! Jako myslíte? Pojď, a se to bylo budu tarečál! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Planě! Pojď, pojď! Pois a defesa, vai, você vai jogar! Hela de fogos, baira! Vámon, vó. Vámon, vó. Coisa, vai. Coisa, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Coisa, 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 coisa. Coisa, coisa. Coisa, 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 coisa. Coisa, coisa, coisa. Tira, vai. Boa, vai, vai. Boa, vai. Escolina, vai, vai. Não, não, não. O que você está com um e vovoo? Olha só! Vocês viram flamdo, agora! Vamos lá, vamos lá! Vem que você está na estrada! Vem comigo, Vem comigo! Vem comigo! Olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha! Porra! Luz! Cheia, Luz! Luz, Luz! . . . . Aplos 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 Davide, ruble Aplos 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 Obrigado. Obrigado.